Perfeito. Bom dia a todos. Hoje faremos a pasta fresca com o peixe. Fresco, fresco. Será que vai dar alguma coisa aí, Jack? Olha aí. Vamos, Augusto. O novo Power Hair faz milagres. Basta uma aplicação. Isso aqui não é Flamengo. Mas isso aqui é. Acompanhe todos os jogos do Mengão ao vivo, onde você quiser. Assine agora mesmo o Premiere. Parte da sua assinatura ainda ajuda o Mengão.